Oi e aí pessoal beleza hoje eu pensei em fazer um vídeo diferente aqui no canal que eu tava lendo algumas notícias sobre videogame sobre tecnologias assim eu tava vendo notícia que eu peguei em três sites diferentes falando sobre essa questão de que o videogame faz bem que a gente cansa de ver que o videogame faz mal que traz malefícios traz malefícios em excesso mas a gente vai entender que aos poucos eu abri esses três sites aqui aleatoriamente foi no Google né eu vou analisar um pouco cada ponto assim no meu ponto de vista assim de experiência e coisas que são as vivências do tempo Beleza mas primeiro toma ver aí agora sim botar a música de fundo né que aí fica melhor vamos lá vou começar primeiro para esse site aqui eu fui lá botei assim benefícios videogames por exemplo aí eu achei esses três sites aqui que eu vou dar uma olhada dos três aqui assim eles vão falar coisas boas coisas ruins aí eu vou analisando aqui aos pontos assim pode ser que eu fale alguma besteira não tem jeito vocês falem no comentário caso eu falar que realmente não sou especialista ou apenas abri o site e vou dar meu ponto de vista né olha aqui ó ao contrário do que a gente diz videogame não faz mal problema é o excesso bom o ponto aqui não é que é o excesso só com o videogame acesso para tudo até literalmente dessa pessoa tomar muita água pessoa passar mal porque é excesso então isso aqui é a base isso aqui é uma base padrão olha aqui ó isso aqui a gente vai ver um resumo da notícia achei interessante nesse site só que esse resumo estudos existentes apontam benefícios para a saúde relacionada ao uso de videogame sem excesso adianta na vida é isso tudo sem excesso vai fazer bem assim se você fizer um pouco indicado sem exagerar jogar demais faz mal vamos lá dependendo do jogo ele pode atuar como estimulante despertar a criatividade ajudar na memória foco agilidade raciocínio esse é um dos pontos mais importantes que o que eu destaco sobre a questão dos videogames assim porque vão botar assim você pode aprender você pode desenvolver lendo assistindo um filme fazer qualquer coisa assim mas a questão que ali você só treina o olho você tá só olhando e aí o olho o cérebro olho o cérebro vendo alguma coisa videogame não você mexe os dedos você mexe o corpo sabe que você às vezes pode suar dependendo da parte é uma coisa para mim como se fosse um upgrade de aprendizado assim de sobre coisas que você faz com hobby assim eu acho lá vamos seguir mas é importante ficar atento ao estilo e faixa etária do jogo para que ele não influencie negativamente os jogadores cara isso aqui depende muito eu acho assim tipo assim estilo e faixa etária do jogo antes foi aquela questão se for um um jogo muito violento você vai botar para criança de quatro anos jogar e não faz sentido mesmo só se for por esse ponto porque não influencia negativamente jogadores sabe eu acredito que seja esse ponto que ela quis dizer aqui isso aqui foi uma foi uma aqui ó Bruno Alves aqui ó uma repórter que você vai acreditar nesse ponto que ela quis dizer assim tipo sobre esse negócio de afetar negativamente porque assim e para uma pessoa adulta que já joga muito tempo é indiferente a pessoa não gosta do estilo né aí vamos lá em excesso jogos pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos psicológicos obesidade e outras doenças ligar ao sedentarismo é aquele negócio é o excesso cara tudo em excesso vai fazer mal de alguma forma ou outra assim e realmente os videogames assim você fica só o só joga não sai não sai do quarto joga o dia inteiro você não cria vínculo às vezes não tem desânimo de tentar fazer alguma coisa em grupo com alguém pessoalmente ó obesidade claro a pessoa fica sedentarismo fica muito tempo vai ser pensa assim ah você para caminhar a não ficar jogando é mais mais fácil né beleza aí aqui no caso ela vai falar uma notícia mas eu vou direto para parte que tem a lista olha aí só seguir aqui ó a gente desce aqui ó a lá quais são as vantagens jogar existe jogo educativo tal beleza aqueles jogos mais para criança game terapia que ela fala vamos aqui ó ó mas vale lembrar que não suprem outras atividades estímulos mas se usados com moderação pode trazer benefício porque esses especialistas sempre tentam trazer aquela ideia que tipo assim que é o videogame deve ser tratado como é como alguma coisa assim moderada assim você deve jogar às vezes tem aqueles especialistas que fala assim uma hora e meia por dia tá bom cara sabe se você for uma pessoa que gosta desse desafio uma hora e meia você sabe que é pouco a questão é aquele exagero a pessoa que fica sete oito horas por dia direto cara isso aí já é loucura velho vamos lá vejo os principais ó psicomotricidade habilidade interagir com movimento e ambiente é aquela questão né você fica tão imerso naquele mundo do 3D o tempo todo que realmente ajuda você a ter um por exemplo eu eu posso falar por mim agora eu falo das minhas experiências assim por jogar tanto videogame seja 2D 3D 3D principalmente que você tem uma visão em três dimensões parece que eu tenho a impressão de que eu consigo meio que saber mais fácil os espaços assim tipo sabe eu não sei explicar muito bem assim eu consigo entender as distâncias só de olhar mais rápido assim ajuda bastante ó melhor na atenção porque os jogos demandam é que eu falo assim além de você tá prestando atenção você tá controlando um personagem que supostamente é você ou seja você tá querendo cuidar de você ali no fim das contas estratégia óbvio você todo jogo geralmente se não for um jogo muito casual demanda estratégia talvez até os casuais demanda se tiver um desafio raciocínio lógico os puzzles eu sou eu não sou muito bom em jogo de puzzles eu sou péssimo geralmente eu fico travado naquelas partes que temos quebra-cabeças mas assim quanto mais eu jogo mais eu vou treinando essa parte é difícil para mim mas eu não desisto força um treino a força só se for força de vontade porque assim é a agilidade com certeza agitado que a força eu falei tipo assim você pega peso jogando como assim não entendi essa parte aqui deve ser mental assim ó agilidade agilidade treina depende do jogo tem que ser muito rápido agora isso aqui a parte mais importante essas duas coisas aqui eu acho ó na verdade são essa tiver aqui ó eu acho que são essas quatro aqui ó que eu vi aqui ó persistência superação foco e reflexo cara só quem joga e realmente persiste naquele jogo que tá difícil tá impossível mas você fala ah não tô conseguindo hoje tenta amanhã tenta outro dia vai entender essa parte aqui porque é tipo assim aí por exemplo assim aí por exemplo tem muita gente fala assim a videogame é coisa de criança jogo é coisa de criança essas coisas assim cara você faz ideia com que por exemplo que um vídeo alguém pode fazer você persistir ter foco superar e você pode levar isso para a vida porque você supõe que você tem uma situação da sua vida que tá muito difícil mas e pode por aquilo que parece pode acontecer que você vai lembrar daquele jogo difícil que você vai falar cara se eu passei por aquilo isso aqui eu vou conseguir quem sabe só as experiências que a gente vai levando né cara foco reflexo muito bom a memória porque por exemplo eu aqui no canal aqui quando eu faço as lives aqui tá aqui às vezes eu decoro muita coisa na pancada só as pessoas até perguntam cara como é que você você decora tudo quer dizer treino de memória cara você tem que assim e não é tão difícil quanto parece porque porque eu tô gostando de tá imerso ali sabe e e não é como se eu fosse ir para uma escola forçado tem que aprender forçado aí você não aprende de fato ali não você quer tá naquele mundo você quer ajudar aquele personagem aquela história e assim sua memória ajuda ela fica melhor né convívio familiar quando o jogo foi em família é esse é um fator aqui que realmente assim que tem muito tem muitos relatos mesmo é de ter aquele programa em família né que as famílias se juntam joga todo mundo somente jogo de Wii essas coisas assim que é mais familiar né realmente pode ajudar bastante e o alívio do estresse bom alívio do estresse só se for um jogo casual se for um jogo você curte porque se você for pegar para jogar um jogo você vai passar raiva aí filho isso aqui não vai ajudar não agora vamos ler só uns trechinhos aqui ó ainda relato de pessoas que aprenderam outros idiomas opa aí aí tá falando aí tá eu já falei minha língua porque realmente aqui em casa foi assim aqui eu aprendi o inglês com o videogame assim foi literalmente foi a base assim foi onde eu comecei tudo aí dali para frente para eu comecei a me aperfeiçoar e vendo sei lá vídeos em inglês algumas coisas assim mas eu posso dizer com certeza que o videogame foi a base assim eu não fiz escola de inglês não fiz nada e hoje eu sinto que o meu inglês eu consigo ler tranquilamente falar eu consigo falar razoavelmente bem e isso graças ao videogame quer dizer não é que é videogame igual os pessoal demonizam na televisão não é que eu pedi o jogame horroroso de todas as formas não tem que saber como usar e como você vai interpretar o que tá sendo passado para você deu a lá mas importante ficar de olho especialmente nas crianças beleza aqui aqui basicamente tá falando aqui ó isso aqui que eu falo é mais ou menos isso aqui ó presta atenção ele tá falando é aquela tá falando sobre questão de jogo que influencia ó por exemplo um jogo de agressividade pode despertar raiva estresse irritabilidade isso aqui é aquele negócio cara tipo é aqui que esse sala psicóloga tá vendo é esse que psicólogo bate muito aqui que psicólogo geralmente vou botar se eu tô generalizando mas geralmente não joga não entende o que que a pessoa passa no jogo é para eles assim se o jogo ele tiver alguma cena de agressão alguma cena que a pessoa se estressa às vezes que necessita um esforço maior isso já é problema não é assim você não pode gente generalizar essas coisas eu penso assim tipo assim eu sinto assim se o jogo ele te impõe algum desafio alguma coisa maior significa que ele tá de que ele tá querendo que você supere no que não é para te irritar no fim das contas é claro que tem jogo tipo catmario essas coisas assim que é o ai wanna be the guy que é de propósito se irritar até Dark Souls não é assim Dark Souls pessoal acha que é feito para você se irritar mas não é Dark Souls previsto para ter uma lógica aquele tipo de jogo souls like né mas é assim cara eu acho que o jogo causa estresse tal mas o negócio é quando a criança é tá jogando e sei lá se estressa joga ele dá controle na parede e sai bater aí realmente isso é a coisa tem que ver também que os pais tem que ter um cuidado com a criança não é culpa só do jogo eu com isso que eu vou batendo assim aqui ó vamos ver que outra parte aqui ele tá falando aqui sobre essa questão por exemplo aqui ó aqui ó os adolescentes deve tomar cuidado ao excesso ó lá o excesso aqui ó o excesso pode ser percebido como se faz jogar prejudica as relações interpessoais a pessoa deixa interagir com família e amigos não faz outras atividades o olho começa a ficar seco de tanto olhar para tela cara isso aqui que eu falo tipo assim isso aqui que é agressivo assim eu digo assim todo eu tenho gosto de jogar eu tenho costume todo dia eu jogo um pouquinho às vezes assim mas assim chegar a esse ponto de não fazer outras atividades olho ficar seco porque para o olho ficar seco se fica que você não tá piscando muito ele e tá focado demais cara sabe seja sobre-humano assim não consegue dormir bem tipo sabe o que que é que você não dormir bem assim em relação ao jogo é a pessoa tá tão focada tão inértil naquele mundo ali que a pessoa seriamente ela pensa que vai ter a dormir a médica transtornada fica voando assim e é isso que eu falo tipo assim não adianta tudo em acesso faz mal a pessoa que joga chega esse estado é demais aqui como sedentarismo tem essa foto ilustrando aqui ó por exemplo que eu sinto assim que todo especialista todo especialista quando vai falar sobre mal de videogame eles têm essa imagem na a cabeça aqui ó desse cara aqui comendo esse monte de coisa jogando acima do peso que atuar é isso aqui mas não é assim sempre entendeu aí vamos ver que a passar o dia jogando para trazer prejuízo prejuízo cognitivo e emocionais falta de contato pessoal beleza comunicação até o pesar é isso é isso aqui é um fato porque eu exagero você fica jogar você fica sentado há muito tempo só se ficar ali realmente vai dar isso aí vamos ver agora deixa eu ir para a próxima notícia aqui realmente eu só passei o meu olho não cheguei a me aprofundar outra outra jornalista precisa que nasce vamos ver normalmente para favor vamos aqui ó melhoria das habilidades sociais ó esse ponto aqui cara que ela tá falando aqui só sobre as suas habilidades sociais ó ó por exemplo aí ela tá falando sobre a questão de jogo online que você conversa com outras pessoas crianças outras amizades mas vamos lá isso ajuda as crianças encontrar novos amigos além de fortalecer vínculos com seus velhos amigos mas aqui tem um ponto importante que é dessa nova geração que tipo assim as crianças não adianta tem muita criança às vezes que tem milhares de amigos online mas na vida real não tem nenhum assim simplesmente não consegue criar essa coragem de ir lá e ter um amigo na vida real porque aqui beleza você melhora na habilidade social mas é online não na vida real os jogos assim os jogos hoje em dia eles são tão eles querem que você fica tanto tempo passando na frente da tela assim como por exemplo lá o jogos infinitos fortnite o Minecraft jogo geralmente não zera aí você fica horas e horas e horas e horas e horas ali naquele negócio ali aí você às vezes fica tanto ali com aqueles amigos virtuais que é mais fácil você ter aquele vínculo né do que você sair na rua e conversar com um amigo por exemplo aí você acaba perdendo um pouco disso por isso que tem que dar aquela mudada um pouquinho joga um pouquinho tem seus amigos virtuais vai na rua conversa com alguém tem que ter aquele equilíbrio né aqui ó em vital ensina seu filho a seguir regras aquele negócio né cara todo jogo tem uma regra todo jogo tem um objetivo a ser cumprido e se você não fizer o objetivo do jogo você não zera ponto final e você não tem um presente final que é fechar o jogo terminar o jogo ou seja é aquela história se o seu filho é desobediente o joguinho pode ajudar nisso tá vendo ó jogos envolver regras significa que o jogador precisa pensar cuidadosamente antes de fazer qualquer movimento para não quebrar aquela história né quebrar a regra os achete a gente sabe mas assim se você quiser zerar na moral você tem que seguir regra não adianta aí isso aqui é uma coisa que o videogame ajuda aquelas crianças muito birrenta você bota a criança para jogar ali às vezes até um jogo as essa lá um jogo retroca um pouquinho mais difícil criança e de primeiro momento ela vai ela vai passar um pouquinho de raiva mas o negócio de criança que criança um bicho teimoso bicho você bota o jogo difícil ali é por exemplo é criança não consigo aí você vai pega o controle aqui ó consegui viu dar ela vai olhar você fazendo vai querer porque ela pensa ele consegue consigo entendeu eu acho que daí começa um pouco a criação né seguir regras nossa você quer muito bom melhora melhora da memória e concentração de jogar existe memória visual auditiva aquele ponto que eu falei é você ler um livro ver um filme alguma coisa e você treina muito mais o visual e o cognitivo EA mente assim auditivo também mas no videogame é mais cara porque você tá jogando ali a parada de um jogo de terror primeira pessoa não sei tá jogando ele e aí você começa escutar os passos vindo da direita ou da esquerda por exemplo assim cara isso você tá treinando sua audição lindamente porque é você que tá ali sabe a lá o jogador obrigada a ler ouvir instruções que são anunciadas no início do jogo portanto a necessidade lembrá-las isso aqui não é nenhum bicho de sete cabeças para quem joga muito tempo porque é que é uma coisa importante e vital que realmente assim ajuda a gente para a vida esse tipo de coisa assim hoje em dia eu sinto-se sinceramente assim que graça o videogame eu sinto que eu tenho uma memória muito boa para lembrar das coisas eu lembro de coisas muito tempo aqui ó curto a longo prazo tá vendo ó memória de curto prazo é literalmente aquela memória quando alguém fala parada para você hoje e daqui a dois dias você lembra mas longo prazo quando a pessoa fala com você três meses depois você lembra do que a pessoa falou com detalhes assim entendeu coisas que o videogame pode ajudar bastante né o melhor raciocínio isso aqui é óbvio isso aqui é uma coisa óbvia assim raciocínio porque se o jogo ele tem um desafio ele tem alguma coisa para passar para você assim e você precisa é pensar você precisa é raciocinar você entendeu que tá acontecendo na cena ali aí realmente isso aqui é muito bom mesmo melhor raciocínio a criança que joga o videogame com frequência podem processar estima rapidamente que não jogam é aquela questão né tipo são coisas que não dá para explicar é fisicamente assim realmente quem joga parece que tem um raciocínio mais rápido não tem que entender a lá habilidade visual espacial sabe que você tem uma coisa ó muito jovem Minecraft são ambientais em mundos 3D que as crianças precisam navegar ó e não há aplicativo de mapa GPS o resultado é que as crianças que jogam esses jogos têm chance de praticar suas habilidades visuais espaciais isso pode levar a uma melhor compressão distância do espaço isso aqui é o seguinte cara eu entendo assim ó para mim assim eu nunca tive dificuldade com essa questão de visual espacial que ele tá falando é perspectiva e profundidade que ele tá falando por exemplo assim eu vou levar eu vou levar para um outro campo que eu gosto bastante que é o desenho por exemplo assim como eu gosto de desenhar eu sempre gostei eu tenho essa facilidade assim eu nunca tive dificuldade com essa questão de profundidade exemplo tem gente vai desenhar uma casa no papel desenhar alguma coisa aí precisa fazer uma casa mas ela como se ela fosse 3D assim ela tem profundidade a pessoa não consegue ter essa visão ela faz torta ela faz mais forte de perspectiva ou seja ela não tem uma uma habilidade visual espacial muito boa coisa que o videogame pode ajudar por exemplo você imagina uma pessoa que joga 3D tá jogando tá jogando o tempo todo tá vendo aqueles detalhes assim pode ser que depois de ela jogar tanto aí que ela vai gosta do personagem 3D ou cenário ela vai passar para o papel ela vai conseguir desenhar mais facilmente porque é que ela tá vendo muito o personagem 3D acontecendo na tela na frente dela tá treinando aquilo entendeu isso é a coisa que o 3D ajuda né ó multitarefa aqui aqui habilidade multitarefa aqui tá falando basicamente assim multitarefa são aqueles jogos assim por exemplo tipo The Sims que fala assim aqueles jogos que tem várias coisas estratégia Warcraft é o Age of Pires assim eu sinceramente sincero eu não sou muito bom em jogo assim multitarefa que você tem que controlar várias pessoas ao mesmo tempo assim mas eu reconheço que é uma coisa assim muito boa cara porque eu sinto assim que a pessoa que domina aquele ali por incrível que pareça ela pode ser uma boa administradora um bom gestor na vida um dia que é uma pessoa que sabe ver os problemas que tá acontecendo ali eu ainda tenho que treinar muito nessa parte né mas fora aí são jogos também que tem vários desafios várias as coisas também né estimula leitura isso aqui é o seguinte ó criança que luta quando você abrir um livro tradicional pode se apressar se apressar para ler um site ou fora da internet para perder mais ó isso aqui é vital ó o que assim estimula leitura tem pessoa que acha assim para a criança tá jogando ela vai começar a querer ler de tudo ler livro eu sou uma pessoa que eu posso afirmar que eu não gosto de ler tipo não gosto de pegar um livro tem muita gente que pode pegar para ler livro de história eu acho um chato eu acho pouco chato infelizmente mas aqui ó isso aqui ó as crianças pessoas que podem se apressar para ler um site ou fora da internet para aprender mais sobre o seu jogo favorito ou seja eu não gosto de ler uma coisa aleatória mas se fumar aquele negócio se for ter a ver com alguma coisa que eu gosto no momento aí eu gosto pesquisar um assunto sobre um jogo alguma coisa aí para mim faz sentido para mim assim a leitura eu não gosto da leitura pela leitura eu gosto que uma leitura me tem um sentido para leitura aí faz sentido para mim também né deu pesquisar curiosidade de entender aí para mim fala legal agora ler por ler aí eu já já não gosto muito ensino inglês já falei sobre isso isso aqui inclusive é um perigo hoje em dia infelizmente o que acontece hoje em dia as crianças já crescem com essa moto meio dos jogos e virem traduzidos né virem em português vem dublada seja bem tudo bonitinho mas criança cresce 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 mas cadê o cadê o inglês cadê o idioma que negócio ninguém é obrigado a aprender outro idioma mas cara o inglês pelo menos hoje em dia é base porque porque o mundo tá ficando muito globalizado inclusive tem muitas palavras em inglês que estão entrando no nosso vocabulário sem a gente perceber assim querendo é WhatsApp sabe essas palavras assim é o iFood que é comida como se fosse assim e assim por diante aos poucos a gente vai pegando essas palavras Google por exemplo que é tipo óculos assim mas o importante a pessoa ter essa base do outro idioma porque a gente não sabe assim vai que no Brasil do nada não só no Brasil vai que você queira expandir você quer ir para fora você quer fazer outras coisas o inglês é a base você vai falar qualquer lugar do mundo a pessoa vai falar inglês então aproxima pais e filhos isso aqui também tem vários relatos mesmo assim que tipo assim que a às vezes por exemplo assim e pode ficar a família tem aquela relação de o pai a mãe no filho que não tem o aquele contato assim mas pode ser que os pais percebam que o filho gosta de jogar e compartilha daquele ali cara para criança e vai ser maravilhoso que ela falar caramba meus pais gostam também tipo que é isso aí vai criar uma relação muito legal acho né e pode virar profissão é aquela história é ela tá vendo é que muitas pessoas olha aí só jogador pode ser uma profissão bem rentável vencedores de 16 anos do fortnite ganharam 3 milhões cara de dólares os finalistas ganharam de 50 mil a um milhão vírgula a um milhão de 800 mil milhão cada né mas ou seja é outra coisa meio videogame hoje em dia virou profissão videogame dá mais dinheiro do que por exemplo médico às vezes é uma coisa louca com certeza porque é o é o campo de entretenimento mais rentável até mais do que o cinema né a música que deixa eu dar um loop na música aqui beleza que a música tinha acabado vou voltar no comecinho né e é isso aí esse foi dessa matéria vamos ver a última agora rapidinho lá ou cliquei aqui outra lá o que que eu queria não sei o meu Deus que eu fiz aqui peraí que eu fiz aí pronto oito coisas sobre jogar videogames que você provavelmente não sabia ó jogos de tiro por exemplo pode melhorar sua visão isso aqui é uma coisa muito louco olha isso vamos seguir aqui ó muitos jogos são criados especialmente para crianças mais novas isso aqui tá falando sobre aquele tipo aquele negócio não adianta hoje em dia a realidade é outra por mais que os pais das antigas querem que as crianças fosse não vai sair na rua vai chutar uma bola vai brincar cara hoje em dia assim é se você for fazer uma estimativa hoje em dia de uma pesquisa entre as crianças e dificilmente uma criança vai querer um brinquedo físico ela quer de virtual cara tipo assim suponho antigamente na minha época da criança lá sei lá por exemplo assim eu tinha vários bonecos empresa aí eu brincava com o boneco do homem-aranha por exemplo você vem mexe a perna mexe o braço hoje em dia o homem está na tela se mexendo falando cara é claro que a criança vai querer isso é por isso que hoje em dia tem esse mercado também voltado para as crianças assim é claro que não pode ter o excesso também né você tem que ensinar coisas por fora porque se você só largar a criança ele deixar meio que que um jogo crie ela não existe isso ela vai crescer uma criança assim sei lá velho estranho tem que pensar nesses pontos também né estimula o trabalho aqui aqui inclusive bota foto League of Legends assim ó eu não cresci nessa realidade mas eu reconheço cara assim se você ver como é que por exemplo assim tem muito jovem assim que que às vezes assim por exemplo assim é e quando tá jogando assim com os amigos tá jogando em campeonato tá jogando até de brincadeira assim cara os caras montam as estratégias assim que se você for levar aquele para o âmbito profissional é loucura de vida tipo sabe monta estratégia base a base B não sei o que você para lá você para cá quem gere é que eu falo você ver isso de fora é como se fosse um gerente gerendo uma empresa isso é muito bom isso é uma coisa que a pessoa tá se divertindo mas ela tá treinando esse negócio sem querer aí por exemplo aí quando ela cresce e vai e e vai para o lado profissional serviço uma empresa ela vai olhar falar para porque mas eu já fiz muito isso já é fácil para mim ou seja sabe a pessoa tá tá meio que se especializando numa área sem querer isso é muito bom videogames não incitam violência não incitam ou influenciam a parte de violência isso aqui que é a moda ideira né que que o pessoal fala olha isso ó é comum encontrar na internet no dia a dia a crítica de jogos que são atuais são problemáticos para juventude os principais alvos são jogos de tiro que costumam ser duramente criticado pela crença popular de que incitam a violência as pesquisas realizadas por acadêmicos mostram o contrário a violência sabe aquele papo da as emissoras que fazem matérias aquelas coisas que falam nossa jogo de tiro que violência cara o que eles esquecem de falar é que tem um contexto por cada violência não é tipo é um jogo de tiro por matar assim não tem um contexto ali tem um conta porque que eles estão atirando tem uma história às vezes um negócio governamental às vezes você é um espião sabe eles eles esquecem da parte que tem um contexto eles vão só para a parte do sangue e jogo assim matar para matar realmente ninguém quer ninguém são vai querer jogar isso falar o estudo falou que realmente lá é e que mostrou que aqueles jogos que se pauta sobre violência traz uma série de benefícios para o aprendizado olha isso jogo violento mesmo aquele que se pauta sobre violência e mostrar a série de benefícios aprendizado sabe que é isso eu vou dar meu ponto de vista imagina mas já que está jogando Call of Duty por exemplo Call of Duty tem uma história até profunda aqueles antigos assim Segunda Guerra tem as histórias de governo não sei o quê quando a criança ela entende e que ela tá sendo alguém ali que tá tipo assim que tá ajudando o local é que ajudando um local que ela tá ajudando sei lá o governo que ela tá ajudando alguma coisa assim tipo benéfico é e para as pessoas assim mas assim por mais que seja violento se for uma coisa muito boa se for uma coisa que ela vai entender como se fosse uma coisa um bem moral para ela mesmo assim um bem moral de 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 ajudar as pessoas assim que estão no local é muito bom esse aqui lá jogos de tiro para melhorar sua visão esse aquele ponto que eu falo porque é o negócio espacial né é o negócio passar você tá sempre em foco tá sempre olhando assim e quanto mais você treina isso também né é muito bom você treinar essa parte também né aqui ó especial jogo tiro primeira pessoa no entanto vale dizer para que os resultados forem contávores saia muita disciplina dos participantes da pesquisa e jogaram em horários pré-estabelecidos né aí tá falando aqui que lá que que exatamente que isso é um negócio que assim um aguçamento de visão porque as pessoas se entregam naquele mundo e fica completamente concentrado ainda mais quando tem um fone de ouvido né aí fica muito melhor mesmo quem estimula seus jogadores ser multitarefas aqui ó aqui que eu falei a questão do The Sims tem aquele jogo chamado Overcooked que é um jogo de cozinheiro né aquele jogo ali é muito louco cara você vai jogar com e com a e com o pessoal assim quatro pessoas cara um vai lá e faz o pão outro vai lá e faz um hambúrguer aí o pessoal fica sabe é literalmente você tá parece que tá no ambiente de serviço estimula você a pensar mais rápido é muito louco isso aí ó nem todo videogame obriga o jogador fica a hora você tá no frente da tela aqui aqui a parte da matéria que fica mais casual é tipo assim eles pensam também nesse ponto tempo assim realmente se você fosse dedicar para jogar para fazer as coisas assim você às vezes pode acabar se desgastando muito assim é jogar em excesso de desgaste jogo difícil que faz você pensar jogo longo aí aí no caso que ele fala para que a foto do Just Dance por exemplo jogo assim que você liga vai dançar vai brincar sabe tipo é casual só para brincar para se divertir não tem desafio tem mas não é o foco até você perdendo você rir aqui tipo isso é bom isso aqui e aqui vem a parte ó jogos auxílio pessoas a lidar com problemas relacionados ao estresse ansiedade e depressão aquele sobre jogos mobile celular por exemplo esses jogos de pedrinha por exemplo Vigilante ajuda na melhora do humor e ritmo cardíaco sabe que uma vez eu li que não tá nessa matéria que inclusive essas cores que eles escolhem para as pedrinhas isso aqui tem alguma coisa relacionada também com o conforto que traz para o cérebro por exemplo aqui essas cores coisas ó a pedrinha roxa pedrinha laranja vermelha branca e por aí por diante assim o contraste delas assim é e traz o conforto para o cérebro sem a gente perceber fora os sons né que você vai batendo daqueles sons assim a musiquinha sempre relaxante de fundo ou seja sempre muito bom né é sobre isso ele tá falando jogos realidade virtual auxílio na redução da dor isso é que é uma coisa que eu não posso dizer assim como experiência própria porque eu nunca joguei o vr mas ele tá falando aqui ó ó ó paciente classificou a dor que sentiu em uma escala numérica de 0 a 10 a lá ó os resultados foram positivos quando eles usaram óculos ver a realidade aumentada que houve uma redução de 1,5 a 3 pontos na escala de dor aqui tá falando sobre os pacientes com dores crônicas aqui ó tá vendo sentir um alívio qualidade virtual ou seja videogame realmente já está chegando ao ponto de ser uma parada médica já uma parada que ajuda também deu e aqui ó ele tá falando aqui ou seja ela está falando aqui esses números foram especialmente significativos somente quando comparados aos gerados por tratamentos não imersivos ou seja que não usa vr que faz um é tradicional que não reduziu sequer um único ponto tipo ou seja especialista que fala que videogame é ruim que não sei o que que tudo é ruim assim quer dizer e será que eles leram essa parte que por exemplo um óculos ver simplesmente uma realidade aumentada pode reduzir a dor de um paciente com dor crônica sabe essas coisas que a gente tem que olhar né e é isso aí aqui ó o grande objetivo do teste era reduzir o uso de analgésicos e de outros medicamentos para aliviar a dor hoje eles podem escolher entre mais de vinte experiências imersivas tá vendo ou seja ainda evito que a pessoa fica tomando remédio o tempo todo assim a pessoa pode ficar ficar só nisso né e vamos lá agora que a gente fazer esse vídeo toma entendeu pessoal mas é isso aí que acontece eu recebi trazer eu resolvi trazer essa proposta para vocês aqui que eu tava lendo uma matéria sobre essa questão de videogames assim de benefícios e malefícios eu falei não vou trazer um vídeo diferente hoje uma proposta legal beleza foi diferente para esse vídeo é um vídeo no improviso aqui mesmo eu não estudei nada sobre isso aqui eu não li estrinchei o site botei ponto liguei a câmera fui falando sem corte mesmo sem nada beleza é isso aí agora o que que eu quero de vocês agora eu quero que vocês eu feedback se vocês gostaram desse formato achou que ficou legal também eu falo às vezes assim esporadicamente eu fazer um vídeo falando alguma coisa seja curiosidade games assim tipo mas assim abre vai falando assim beleza natura assim sem corte sem nada e também se vocês têm alguma coisa acreditar sobre isso aí fala para mim no comentário beleza e aquele esquema que eles têm que eu sempre gosto de falar sempre no final se você chegou aqui agora do nada assim gostou do conteúdo gostou assim do vídeo também do foco do canal se inscreve beleza se não for inscrito deixa o like no vídeo se gostou da proposta e compartilha o canal com os amigos beleza sem pessoal lá deu quase meia hora de vídeo ficou muito bom ficou um vídeo bom para pessoa é como se fosse quase um podcast assim um pouquinho minicast pessoal vai ouvindo falando aqui porque não tem as imagens mas a pessoa pode ouvir e falando beleza isso aí pessoal valeu até a próxima fui